As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto Sublime Renovação, que está no livro Estante da Vida do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao nosso texto de hoje. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, discípulo de Jesus extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tomou-se de profunda saudade do Redentor e, suspirando por receber-lhe a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado, demandando o deleitoso retiro nas adjacências de Nazaré. Ele, que pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Não seria mais justo, pensava ele, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Por que misturar-se com os gentios e irreverentes? Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Vira-lhes o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos, das mães desditosas e das crianças abandonadas, mas não desconhecia que, entre os sofredores que os cercavam, surgiam também oportunistas e ladrões. Conhecera de perto os que iam orar em nome da Boa Nova com o intuito de roubar e matar. Acompanharam o martírio de muitas jovens da família apostólica, miseravelmente traídas por homens de má fé, que lhes sufocavam os sonhos, copiando textos do Evangelho renovador. Observar a bocas numerosas glorificando o santo nome de Jesus, para em seguida extorquirem dinheiro aos necessitados sem que ninguém disponisse a desfaçatez. Na grande casa em que se propunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados e pipas de vinho com que se intoxicavam doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos, que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Desgostoso, Tiago queixara-se a Pedro, mas o rijo pescador que lutava na chefia do santuário nascente, a casa do caminho, rogaram-lhe serenidade e abnegação. É muito interessante o início dessa narrativa do irmão X, quando ele diz que algum tempo depois da crucificação de Jesus, Tiago que desejava muito, Tiago o menor, filho de Alfeu, que desejava muito rever Jesus, ele começa a se sentir incomodado com a balbúrdia, com a grande movimentação que havia ali na casa do caminho e ele começou a achar que o melhor seria, o melhor local para Jesus aparecer para ele, uma vez que ele desejava tanto rever a Jesus, seria no local mais tranquilo, no campo, no local mais afastado, porque além disso ele reconhecia que ali, na casa do caminho, apareciam pessoas necessitadas de verdade, mas também surgiam entre aquelas pessoas, oportunistas, ladrões, pessoas de uma certa forma de má vida, e ele não queria estar envolvido ali com aquelas pessoas, que ele acreditava que não seria um ambiente propício para Jesus aparecer para ele, ele chega inclusive a comentar com Pedro sobre isso, com relação àquelas pessoas e tudo mais, ele estava desgostoso e vai queixar-se com Pedro, e Pedro diz para ele exatamente que ele deveria ter mais serenidade e abnegação, ou seja, que ele deveria compreender mais aquelas pessoas necessitadas, não apenas de consolo, de compreensão sob o ponto de vista das suas necessidades materiais, mas sobretudo da sua necessidade espiritual de compreensão. E Tiago realmente, aparentemente, não gostou muito da resposta que Pedro deu a ele. Vejamos o que vai acontecer agora, a partir dessa colocação de Pedro para Tiago. Humberto de Campos inicia esse seu texto de nome Sublima e Renovação, nos trazendo as informações a respeito de um daqueles discípulos mais próximos ao Jesus, este Tiago, que ficou conhecido como Tiago Menor. Ele, que era um discípulo que, como fala o benfeitor, muito arraigado às tradições do judaísmo, ele de fato é um daqueles que mais defendia que a mensagem de Jesus, ela se mantivesse restrita apenas ao círculo judaico. E aqui, no início do texto, nós observamos que o irmão X nos fala exatamente sobre isso. Ele, que se afastara ali naquele momento, após a crucificação de Jesus, porque sentia as saudades do Mestre Celeste e, de uma certa forma, não entendia o motivo, a razão daquela situação mais alvoroço. E, ele se perguntava por que, então, as pessoas não poderiam ir para o campo, fazer prece, ficarem um pouco mais reclusas em si mesmo e o que ele estava fazendo naquele momento. E, inclusive, ele, nesse pensamento, conforme você mesmo falar, Silvia, agora, nessas suas colocações, o nosso querido discípulo nos informa que não entende realmente porque seus amigos, Simão Pedro, estavam ali, estavam misturados com aqueles que não eram judeus, que eles consideravam gentios e, de uma certa forma, sendo confundido também com prostitutas, com ladrões, ou seja, uma grande confusão. Ele, que não era afeito a esse tipo de situação, criticava bastante. E, de fato, ele estava ali com todas essas colocações e já questionava o velho pescador, o discípulo mais velho do grupo, que é Simão Pedro, sobre aquela situação. Vamos ver o que nos aguarda diante dessa história do nosso querido Irmão X. Continuemos, então. Poderia Tiago sustentar excessos de tolerância quando o Senhor Jesus lhe recomendara presa? Em razão disso, acreditando guardar-se isento de corrupção, resolveu abandonar a grande cidade e confinar-se em um ninho agreste na deliciosa planura que se elevava acima da pequena aldeia em que Jesus passou a infância. Ali, contemplando a paisagem que se desdobra em perspectiva surpreendente, consolava-se com a visão dos lugares santos ali recordarem as tradições patriarcais. Diante de Tiago, destacavam-se as linhas notáveis do Monte Carmelo, as montanhas do país de Siquém, o Monte Jeoboé e a figura dominante do Monte Tabor. Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece constante. Orava o tempo inteiro. Envergando-a, veste limpa, erguia-se do leito ao peste cada dia para meditar as revelações divinas e louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Estaziava-se, ouvindo as aves canoras que lhe secundavam as orações e acariciava contente as flores silvestres que lhe balsamizavam o calmoso refúgio. Vemos aqui que Tiago foi falar com Pedro em relação àquela situação, àquela balbúrdia de todas aquelas pessoas ali na Casa do Caminho. E como Pedro disse para ele ter mais serenidade, abnegação, compreensão com as pessoas, ele achou que não era o local ideal para ele aguardar uma visita de Jesus e resolveu se afastar. Ele então se afasta, vai para as montanhas e fica em contemplação o tempo inteiro. Fica lá retirado, orando o tempo inteiro, pedindo que Jesus apareça para ele, acreditando que naquele estado de oração constante, afastado de todos, digamos assim, dos pecados do mundo, ele estaria em melhores condições para receber a visita de Jesus. Então, ele estava o tempo todo, fazia jejum, prece, toda hora, estava sempre orando, 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 ali envolvido naquela natureza linda e maravilhosa, ouvindo os pássaros e tudo mais, e ele acreditava que aquele seria realmente o local ideal para receber a visita de Jesus. Será que era aquele local mesmo, que seria o local ideal para Jesus aparecer para ele? E aí, Cosme, o que você acha disso? Será que era? Nessa parte do texto, Silvia, quando você acabou de narrar aqui a respeito das colocações do nosso discípulo, Tiago Menor, se afastando, iram visitar aqueles lugares onde Jesus havia passado a infância, tentando fazer o jejum que ele, de fato, acreditava, uma vez que eram muito arraigadas as tradições judaicas, achando que, com isso, Jesus viria para lhe encontrar. E, efetivamente, Tiago tinha realmente uma grande ascendência junto àqueles que frequentavam a Casa do Caminho, pois que ele, Simão Pedro e João, o evangelista, o discípulo amado, eram aqueles que faziam o grupo dos três, aquele grupo que era muito próximo a Jesus e tinha toda a confiança do Mestre, tanto que são eles os administradores dessa instituição, a Casa do Caminho, conforme nos dá o nosso querido Chico Xavier, através da psicografia dele, ditada pelo Espírito Emmanuel. E a gente observa que Tiago, ele era tão tradicional, e ele queria, de fato, conforme nos informa até aqui, nesse texto, Humberto de Campos, trazer essa mensagem de Jesus, que viria a ser o cristianismo, misturar naquelas tradições judaicas, de modo que ficasse um cristianismo, uma nova religião, mas nos moldes daquilo que ele acreditava. E a gente observa essas discussões muito firmes sobre introduzir ou não os conceitos do judaísmo dentro do cristianismo, quando a gente pega o Paulo e o Estevam. A gente observa aqui, nessa situação, ele acreditando, de fato, que Jesus aparecia e via para ele, uma vez que ele estava exejuando, ele não estava naquele alvoroço, ele se afastou da cidade, estava visitando os locais onde o Mestre havia passado a infância. É, realmente, muito persistente, perseverante naquilo que acreditava, e estava, de fato, com certeza, com o intuito, com a fé de encontrar o nosso Mestre Celeste. Com certeza, muito provavelmente, há uma mensagem que Jesus mandará para ele, para esse encontro, que é muito importante, para poder esclarecer algumas coisas, que esse discípulo, que era muito fiel a Jesus, mas que tinha colocações um pouco mais radicais em relação àquilo que era a mensagem do Divino Pastor. Você está ouvindo mais um programa Jesus Sempre, hoje, estamos analisando o texto Sublime Renovação, que está no livro Estante da Vida, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar com a análise do texto de hoje. Por mais de duzentos dias, demorava-se Tiago em semelhante adoração. Ansiando ouvir Jesus, quando em certo crepúsculo, doce e longo, ele percebeu que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou a pequenina esfera luminosa, até que a viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí, a minutos, mal controlando a emotividade, reconheceu-se frente a frente com o Mestre Jesus. Oh, era ele! A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos, a se lhe derramarem nos ombros o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se lhe não assinalasse a presença, como se não percebesse que ele estava ali, caminhou adiante, passou adiante, deixando-o para trás. O discípulo, solitário, não suportou o semelhante silêncio e, erguendo-se rapidamente, correu até o divino amigo e perguntou Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam da minha ajuda para o trabalho. E eu, Mestre? Perguntou o apóstolo aflito. Acaso não precisarei de ti no carinho que te consagra a memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso sermear de todo impraticável, impossível. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação, a pureza? Sim, tornou o excelso amigo. E não te recrimino por guardá-las. Devo, porém, dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? O visitante divino sorriu triste e falou Entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade, da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento de crime e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno, disse Jesus. Que interessante isso, né? Tiago passa 200 dias em contemplação, apenas sozinho, longe de todas as pessoas, de tudo e qualquer contaminação, digamos assim, com o pecado, né? Apenas orando, 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 afastado no campo. Passa mais de 200 dias esperando que Jesus apareça e um dia ele observa um ponto luminoso no céu que vai crescendo, 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 até que ele se transforme e ele observa que é Jesus. Ele cai de joelhos e espera que Jesus se encaminhe e fale com ele. Mas Jesus passa direto, né? Passa direto, ele então assustado levanta e chama por Jesus. E aí ele pergunta, Senhor, onde vais? E Jesus diz que vai para Jerusalém, justamente no local onde está a casa do caminho e onde os seus discípulos estão ali trabalhando bastante e auxiliando aos necessitados. e Jesus diz então que ele precisa ir para lá porque lá precisam dele. E aí Tiago responde, mas eu não preciso do Senhor? Não preciso de vós, mestre? Do carinho? Eu com esse carinho que eu consagro, eu não mereço? E aí Jesus fala para ele o seguinte, faz uma comparação, né? Diz para ele que o soldado que se retira voluntariamente do campo de batalha, né? Não precisa, digamos assim, de nenhum suprimento, né? De nenhum, digamos assim, apoio para continuar na luta. E aí Jesus vai e diz para ele que ele deixou como herança aos seus discípulos justamente todos os infortunados, todos os tristes, todos os necessitados da terra, né? E ele diz que onde houver um coração necessitado, ele precisa estar ali para ajudar. Enquanto houver alguém precisando de ajuda, que ele não pode ficar afastado e descansando, né? Ele diz que o descanso para ele é impraticável. E Tiago volta a falar, mas senhor, o senhor disse que nós precisamos conservar a elevação e a pureza. Jesus, sim, está certo. Você está correto em conservar a elevação e a pureza. Mas você não pode fazer isso, né? Longe dos pecadores, porque assim é fácil, né? Ficar afastado. Conservar a elevação e a pureza longe dos pecadores é fácil. Quero ver você lá, né? Junto deles, né? E aí ele fala mais uma vez, mas o senhor não nos classificou como sendo a luz do mundo? E aí Jesus responde para ele, Sim, mas onde está o mérito da luz se ela fugir das sombras, né? De que vale a luz se essa luz nunca vai iluminar aqueles que estão, né? Nas sombras do erro e do engano. Um questionamento de Jesus maravilhoso, né? Que nos ensina muito. Com essa colocação ele já nos diz que nós não devemos viver em contemplação afastada daquelas pessoas que de uma certa forma não conhecem a luz do evangelho e sim estar junto a elas, porque nós temos que levar, né? Levar essas pessoas à luz do evangelho. Não colocar jamais a candeia do conhecimento evangélico sob o alqueire e sim no velador, onde todos podem conhecer a maravilha que é o evangelho do Cristo e os seus ensinamentos. A resposta do Mestre Celeste a Tiago Menor é uma resposta muito verdadeira e positiva, pois que o discípulo estava fazendo completamente o contrário que Jesus havia lhes orientado. Jesus afirma para ele que deixaram aqui os infortunados da terra para que o grupo cuidasse. E Tiago, naquele momento, por mais de 200 dias, não fizeram isso. Muito pelo contrário, se afastaram. E nesse reencontro com o Mestre, quando ele imaginava que o Mestre o cobriria de carinhos, de elogios e, de uma certa forma, de uma situação de destaque, é completamente o contrário. Não que Jesus o ignore, mas Jesus diz para ele que aqueles que estão no campo de batalha precisavam da sua ajuda, precisavam da sua orientação, do seu auxílio. Era lá em Jerusalém que estavam aqueles que, efetivamente, estavam necessitando de todas as orientações, de todo o apoio, de todo o trabalho pelo qual Jesus veio implementar aqui na Terra. Nesse convite que ele fez há mais de 2 mil anos para o reino de Deus, o reino dos céus. E ali, o discípulo fazia o contrário. Tiago estava completamente ao contrário daquilo que eram as orientações do Divino Mestre. E aqui também nos cabe uma reflexão para todos nós quando nós temos as dificuldades que encontramos nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nos locais dos grupos sociais em que frequentamos e também nos grupos religiosos, como a nossa própria casa espírita. quando nós ali encontramos as maiores dificuldades e, às vezes, temos desejo, às vezes, de deixar tudo para trás e não efetivamente encarar essas dificuldades, nós não estamos fazendo aquilo que o Mestre nos pede. O Mestre nos pede paciência, o Mestre nos pede perdão, o Mestre nos pede o trabalho e, acima de tudo, a exemplificação do amor, do servir. É isto que Jesus nos pede. Então, todas as vezes que nós estivermos em situações similares àquela que Tiago Menor nesse texto do nosso querido Humberto de Campos, nós devemos refletir se nós estamos efetivamente exemplificando as orientações do nosso Mestre amado. Vamos agora, então, à conclusão do nosso texto de hoje. Tiago desejaria continuar a sublime conversação com Jesus, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas, e como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se após afagar e o rosto em pranto. da mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu do monte para Nazaré e durante longas horas avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do sétimo dia da jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, ele encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre velha bacia de barro, lavando um feridento e conversando bondoso ao pé dos infelizes. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo Youtube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro buscando na playlist Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, o nosso número é 21-9848-67-633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos, ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro